Ele disse, você está com uma máscara, você vai ficar bem, ele disse, você é tão forte, a Ekaterine. Eiá, cavalinho. Meus pais diziam, você vai ser um ator ou um bêmodo. Enganei eles, me tornei ambos. Eu falei, Cléon vai matar todos nós, tem mais ofensas que sátira. Vender salsichas foi minha ideia. Então eu vou, eu vou recolher a, que era mesmo? Ah sim, salsichas. Hum, salsichas. Deixa eu te contar um segredo, é um dos bons, ah, eu esqueci. Ouça bem, eu te amo mesmo.